oi eu sou o henrique e hoje eu estou aqui para uma estratégia de arrow.io aqui na arena superior que antes era a potência de fogo limitada, gostava muito mais daquele nome, então vamos lá, joga offline aqui, joga offline, ai só pegar, ai o que eu pego, o que eu pego a pegar esse daqui, de recuperar, quando você perde o coração recupera mais dois, em vez de recuperar um só, então foi o meu irmão que fez essa estratégia aqui, então crédito para ele, vamos pegar aqui, virar nível 2, esse aqui mesmo que precisa, aqui você fica girando no corpo, ai você fala, ah, esse negócio é um lixo, não serve para nada, daí eu falo para você, serve sim, pegar esse aqui de aumentar a flecha, depois você vai ver, quando eu conseguir colocar mais flechas, só não morre mano, só não morre, eu quero mostrar a estratégia direitinho, pegar o coração aqui, o cachorro fica latindo, matar aquele cara ali que ele está tentando me matar mano, pegar mais flecha, aqui ó, aqui já começa, aqui já começa, aqui já começa, já vi que tá muito louco, olha isso, mata os caras muito rápido, só tem que chegar perto, não sei porquê, mas a estratégia mais boa é elas ficam girando ai, e ficam atingindo todo mundo, matar esse cara aqui, esse ninjinho aqui, pul 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 pul, pegar essa flecha vermelha, que daí ela fica mais rápida, daí já dá mais dano ainda, ó, 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 meu Deus, até buga o cérebro, você olha para isso, meu Deus, buga o cérebro, fica, fica cego, não morre, não morre, não morre, minha estratégia é melhor que a dele, aí, trouxa, vou matar aquele cara ali que ele tá com pouca vida, esse cara chinês aí, opa, pegar esse ninjinho aqui, beleza, matar esse cara aqui também, morre, morre cara, morre, quase que eu morri, quase que eu morri, de novo, não, de novo não, é que eu tô, eu tô fazendo essas gravação aqui, muitas vezes já, isso aqui já, nem lembro que, que, que número que é essa, mas tipo, na hora, é, eu não conseguia e eu morria antes de pegar a estratégia, sabe, eu não conseguia nem pegar esse negócio de ficar girando, então isso aqui já, isso aqui já vai pro vídeo, porque eu já consegui uma vez, talvez eu faça uma segunda vez aqui, se eu conseguir, se o vídeo não ficar muito longo, ver se ficar lá, eu não vou colocar não, vou pegar esse aqui, quanto mais flecha melhor, ó, dá mais dano e tal, mata esse cara aqui, mata esse cara, mata esse cara, mata esse cara, mata esse cara, uhu, matei, quase morri também, mata esse cara aqui também, o Alex, ele me matou, Alex, nossa, mas então eu vou terminar esse vídeo por aqui mesmo, já tenho três minutos e trinta, três minutos e meia, já tá bom, então tchau, esse foi o vídeo e tchau.